Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje, sim, o ensino a fazer comidinhas, é... Gente, eu esqueci de novo qual que é, eu sempre, sempre esqueço de qual o número que é. Eu ainda, eu ainda tipo, falei assim, eu vou lá ver qual que é pra poder começar o vídeo já sabendo, mas aí eu esqueci de fazer isso. Então eu vou rapidinho lá ver qual que é. É o vinde, gente, o hashtag como faço minhas comidinhas vinde. Então, gente, ó, já é bastante, né, já estamos aí no vinde, já foram tantos vídeos assim, tem até uma playlist aqui no canal caso você não tenha visto. Então vamos lá, gente, eu tô aqui com essa bolsa aqui, que ele não tá cheio de coisas, ó, que são as coisas que a gente vai pra usar pro vídeo de hoje. Na verdade, não tudo, né, gente? No caso, a maioria dos meus materiais, assim, que eu uso pra fazer as comidinhas, estão aqui dentro. Aí, por isso que eu peguei ela. Como eu ainda não tenho certeza das coisas que eu vou fazer, então eu peguei tudo aqui. A gente já vai deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e ativando se inscrevendo as notificações pra eu não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no vídeo, você rouba três e beijos numa mão. Sai na descrição também. Olha, gente, aqui nós temos EVA papelão, também tem uma cola lá no fundo, né, que é uma cola de EVA. Tá? Tem esse potinho aqui, gente, que eu peguei, olha, eu vou fazer alguma coisa com ele, mas eu ainda não sei o que fazer. Ele é um potinho que veio tomates, aqueles tomates cerejas, mas eu ainda não sei o que fazer com ele, gente. Mas, enfim, né, vou fazer alguma coisa. Então, gente, eu pensei que nunca tinha o que eu vou fazer, né? Eu, na verdade, já sabia, só que eu não tinha certeza, sim. Mas, é, vamos lá. Vou pegar aqui, então, o EVA. O que vamos precisar pra hoje, gente? EVA, papelão, régua, lápis de cor, tem esses dois aqui. E aqui no meu estouro está o lápis, assim, de escrever, borracha, calhetinha. Essas coisas também vão precisar. Ah, e de cola também. O que é a cola, gente? Isso aqui eu peguei a cola branca, que é aquela normal de papel, tá? É, eu não peguei ali a cola de EVA, porque agora a gente não vai colar nada, não vai colar EVA hoje. E também, como, assim, o mais importante, né, folha de ofício, gente. Vamos lá, então, começar. A primeira comida que eu vou fazer é um biscoito, que se chama Doritos, que vocês já devem ter ouvido falar, né, gente? Que ele é bem conhecido. Eu já comi e eu, assim, eu gosto dele. É, eu gosto dele, mas ele não é um dos meus preferidos, assim, gente. Bom, então vamos lá pra fazer ele. Eu, há um tempo atrás, já tinha um Doritos, gente, aí pros babies, né? Mas eu não sei o que aconteceu com ele. Então, eu resolvi estar fazendo outro aqui. É pra ele estar levando pra escola, assim, essas coisas. Eu vou pegar, então, uma folha de ofício, gente. Aqui. Eu vou fazer três pacotes de Doritos, né? Porque eu, como eu tenho três babies, gente, fizemos só da briga, né? Então, eu tenho que fazer três. Vou pegar a outra folha aqui. Prontinho, gente. Peguei aqui as três folhas. E aí... Ué. Ué. Cadê a terceira? Gente, eu... Eu peguei só duas. Eu tinha pensado que eu tinha pegado três. Peguei aqui as três folhas. Se bem que eu acho que a gente não vai precisar das três, porque o pacote é pequeno, assim, então dá pra fazer, às vezes, dois numa folha só. Primeiro, a gente vai ver o tamanho do pacote, gente. Vou pegar a folha. Vou dobrar ela aqui no meio. Assim. Vai ficar um pouquinho complicadinho mostrar, gente, porque eu não tô com o meu negocinho pra segurar, assim, pra ficar melhor pra mostrar, né? Mas, bom. Eu dobrei a folha, gente. Que agora, é... Dá pra fazer duas embalagens numa mesma folha. Então, eu vou dividir aqui no meio com a régua. Talvez eu não fique no meio certo, porque eu também não sei usar régua. A gente, eu não me dou muito bem com régua. Mas, bom. Vamos aqui botar no meio, ou o que eu acho que é o meio, né? E agora é só marcar com um lápis. Ó, gente. Eu acho que não ficou no meio certo. Eu acho que esse aqui tá maior. Mas, bom. Eu não vou lembrar. A gente, eu fiz aqui mais um, né? Pra poder inteirar os três. Talvez eu faça quatro pacotes, gente. Como já tem aqui os dois pra passar, enfim, né? Claro, o que nós vamos fazer, gente? Você vai pegar... Eu vou pegar, né? Vou ir lá ver como é a embalagem do Doritos. Pra mim fazer assim, parecido, né? Com o de verdade. E aí, eu vou desenhar ele aqui com o lápis primeiro. E depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou... Se eu conseguir, eu vou colocar aqui a foto do Doritos. Como é de verdade, né? Se não tiver, é porque eu não consegui pôr, gente. Mas, bom. É isso. Olha, gente. Eu já desenhei aqui a embalagem do Doritos. Eu peguei o meu caderno pra botar aqui, gente. Porque ia ficar melhor pra mim desenhar. E olha, eu já fiz aqui a embalagem assim, gente. Eu tenho isso. De desenho, assim, né? Bom, gente. Agora eu vou passar a canetinha e pintar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. E aí, eu vou passar a canetinha. 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 E aí? O que é isso? Gente, ó, terminei aqui a embalagem do Doritos, ficou assim, eu acho que ficaria mais bonito, gente, se fosse mais forte aqui o vermelho, né, mas o meu lápis não é tão forte assim, e com giliceira, se você tiver também, dá pra você pintar com giliceira vermelha, que eu acho que vai ficar mais legal. Se fosse com a canetinha também, a canetinha vermelha minha já tá meia ruim, então nem ia dar, mas ficou assim, gente, ó, aí tudo vai vermelhar agora, ficou assim, quando eu aproximo assim fica meio roxo, não sei porquê. Que estranho. Bom, as outras duas, gente, eu vou fazer depois, terminar depois, tá, porque essas aqui eu fiz pra poder explicar a vocês, né, ensinar como fazer. Agora, gente, aqui tá escrito queijo nacho, que é o sabor do negócio. Agora a gente vai cortar aqui no meio, na linha, né, e colar a embalagem dos lados, né, e fazer o Doritos, então vamos lá. Antes de a gente embalar a gente tô colada aqui, agora vamos fazer o biscoito. Então, gente, eu fiquei com dúvida até tanto, e aí, gente, se laranja ou se amarelo, mas eu vou fazer de... Vou fazer de laranja, porque o Doritos, ele não é assim, amarelo, gente, ele é meio... ele é meio as duas cores, assim. Comenta aí embaixo a cor que você acha que o Doritos é, gente, porque eu vejo assim, um laranja. Então, vamos lá, né. Pra fazer o Doritos é super fácil, gente, você vai pegar aqui o seu lápis, e é só você fazer assim, tipo, uns triangulozinhos, e depois cortar. Pronto, no tamanho que você quer, e é. Ó, gente, eu fiz aqui os triangulozinhos. Esse laranja tá passando meio, sei lá, sem vida aqui, né, mas... Enfim, ele é laranja mesmo. Gente, eu fiz aqui os triangulozinhos, agora é só a gente recortar. Ó, gente, Doritos prontos aqui, agora é só colocar dentro da embalagem. Prontinho, gente. Já botei aqui dentro da embalagem, também fiz o código de base. Olha, gente. E, bom, agora vamos pra próxima comidinha. Próxima comidinha também vamos precisar de uma folha, gente. Aí a gente vai tá fazendo tapioca, tá bom? No caso, o pacote da massa de tapioca, né. Então a gente vai precisar da folha aqui pra fazer a embalagem. Vamos dobrar igual o Doritos, gente. Você tá do mesmo tamanho embaixo do Doritos. Dividi no meio aqui com a minha régua. Difícil de eu pegar. Aqui, gente, a minha régua. Agora vamos lá que eu tô caçando meu lápis aqui. Bagunça, gente. E eu não tô achando meu lápis. Achei. Tá aqui. E, gente, aqui é a embalagem de tapioca. Esse aqui vai ser o lado da embalagem, tá? Que aqui tá... Eu tinha coisado com a canetinha pra ver se ela tá funcionando. E vamos lá, gente. Gente, é... Eu vou também lá ver, eu vou pesquisar, assim, uma embalagem de tapioca. Porque eu não... Eu não lembro, assim, de... Eu não comi tapioca, mas eu não me lembro de já ter visto uma embalagem de tapioca como é. Então eu vou lá ver. Vou fazer aqui igual o Doritos. Depois eu vou dar sua lança pra vocês. Ó, gente, prontinha a embalagem aqui. Já tá pintada e até recortei. E agora, gente, eu vou colar aqui dos lados com essa cola aqui que tá no chão. Porque eu deixei minha cola aberta e acabou vazando cola ali. Então eu vou colar aqui ela dos lados. Pronto, a gente tá colada. E agora, a gente vai fazer a tapioca. Pra fazer ela, gente, nós vamos pegar uma folha. E, gente, pra não usar, assim, farinha de verdade pra colocar ali dentro, né, pra poder fazer. Eu vou estar usando a folha e a gente vai recortar em círculo, gente. Pra ser a tapioca, assim, a gente vai ficar meio que pronto ali dentro. Mas quando a gente for fazer, né, a gente finge, assim, que não tá pronto ainda. Uma farinha, mas bom. Vamos lá, então. Se você pegar uma folha, e aí você pode usar alguma coisa circular assim, né, pra deixar a forma de círculo aqui. Vou ver o que eu vou pegar pra fazer o círculo. E aí depois, gente, só fazer o círculo, recortar e tá pronto. Não faz muito grande, senão não vai caber na embalagem. Fiz aqui, gente, o círculo com essa xícara. E, bom, ficou bem grande, né, gente. Vai ter problema não. Se não caber ali, eu dobro. E agora é só a gente cortar. Olha, gente, recortei. E eu vou ter que dobrar ela pra botar ali dentro. Pra não ser problema não, porque quando for fazer a pioca, ela também vai ficar dobradinha. A gente, pra quem não sabe, tá pra que uma massa, assim, e você põe um recheio. Pode ser doce ou salgada. Eu até hoje só comi salgada, então eu não sei como é a pioca doce. Comenta aí embaixo se vocês preferem a doce ou salgada. O recheio doce ou salgado, né? Olha, gente, também ficou parecendo um pastel, né? Agora eu vou colocar aqui dentro e botar dentro da embalagem e tá prontinho, gente. Coloquei aqui, gente, prontinho. Mais uma comidinha pronta. Agora a próxima comidinha, a gente vai começar já fazendo a comida. Que eu vou estar usando esse papelão aqui. Aí, gente, pão de forma, tá? Então, vamos lá. Você vai pegar o papelão, gente, esse aqui, ele é mais fino. De preferência, o mais fininho, né, que é pra você cortar melhor depois. Aí sai do pão lá. Você vai fazer o desenho aí do pão, que é num quadradinho e em cima mais assim, redondinho. Gente, eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, gente, ó, assim, o desenho do pãozinho. E aí você vai fazer vários assim. E, bom, é. Fiz aqui, gente. E agora é só a gente recortar eles. Ficaram assim. Prontinho, gente, pãozinhos prontos aqui. Também já fiz a embalagem, gente, pra botar eles. Que é essa daqui, ó. Só falta eu colar. Prontinho, gente, tá tudo pronto. E essas foram as comidinhas de hoje. Os doritos, a massa de tapioca e o pão de forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Tava me pedindo muito vídeo de como faço minhas comidinhas, né, porque já tinha um tempão que eu não fazia. Então foi isso, gente. Deixa o like, se você não deixou, escreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Espero que você me deserraba até você beijar. Tá bagunça aqui. Meu Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.